O meu porta-retrato está sem sua foto Na mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal se eu tô morando só Tão só, até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver em mim E só, a vida é tão sem graça Só, parece que nada se encaixa Só, vem aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver em mim E só, a vida é tão sem graça Só, parece que nada se encaixa Só, vem aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Meu porta-retrato está sem sua foto Turma do Fofô Raul trazendo hoje Léo Magalhães Léo Magalhães Eu ia dizer pra você Obrigado pela sua presença Muito obrigado Espero que você volte mais vezes Mas Mas Eu queria ouvir Oi 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 Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui Me falar Como é que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E me contar que se apaixonou por alguém Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Te amo Toda vez que você me disser Toda vez que você me disser Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Oi